O Santa Cruz é líder e está invicto no Grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro. Aliás, o Santa Cruz tem a quarta invencibilidade do país, galera. O Santinha está seis meses sem perder. Já são 11 jogos. Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o seu canal, youtube.com.br, Roberto Nascimento TV. Já chega, já dá um like, já se inscreve no canal, já ativa o sininho, já compartilha o vídeo com os amigos e já deixa o seu comentário aqui embaixo, a sua opinião é muito importante para a gente aqui no canal. Conta muito, hein, galera? Então, compartilha o vídeo também aí com os amigos e fala do canal, hein? youtube.com.br, Roberto Nascimento TV, mas não esquece de dar o like aqui embaixo. Muito importante para a gente mesmo. Olha, o Santa Cruz está rindo à toa no Campeonato Brasileiro da Série C. Começou muito bem, aliás, há muito que o Santa não começa tão bem a competição. O Santa Cruz tem três jogos, tem duas vitórias e um empate fora de casa com ninguém menos que o Paysandu lá em Belém, hein? Pois é, o Santa Cruz que está invicto e é líder com sete pontos ao lado do Remo. Porém, o Santa Cruz está na frente pelos critérios. O Remo empatou o jogo passado contra o Imperatriz, que é o adversário do Santa, no fim de semana. Agora, em Recife, hein? O jogo vai ser no estágio do Arruda. Deixa eu falar aqui um pouquinho dos números do Santa. O Santa tem dezesseis vitórias, nove empates e três derrotas apenas, sob o comando do técnico Itamachulic chegou e arrumou esse time do Santa. Eu acho que ele deu uma cara para o time. E olha, eu vou falar aqui que eu entrevistei o presidente do esporte, o Milton Bivá, no Bate-Bola. Acho que o programa está até aqui em alguns vídeos anteriores. E ele me falou que o Itamachulic era um grande treinador, gostava muito do trabalho do Itamachulic. O Santa anunciou a contratação, ele disse, olha, boa contratação, o Milton Bivá, presidente do esporte, que foi campeão em 2008 e atual presidente e gestor do Esporte Clube do Recife. E naquela ocasião, eu já procurei saber o trabalho do Itamachulic. Realmente, ele é um cara determinado, é um cara guerreiro, trabalhador, aposta nos jogadores de base e tem grupo na mão. E ele tem esse grupo do Santa Cruz na mão. Tanto é que os números estão aí, galera. O Santa Cruz hoje tem a quarta vencibilidade do país. E vou falar uma coisa, esse time do Santa, que é um mesclado de jogadores experientes com jogadores jovens, está dando realmente o que falar. Porque o time não tem um orçamento alto, não tem um custo alto. E de repente, pegou jogadores que já são rodados, jogadores que já têm experiência. E esses jogadores vieram para o Santa Cruz. E olha, o Santa Cruz, se eu for enumerar aqui, os jogadores que o Santa já recuperou, Denis Marche, Marcelo Ramos, atacantes e mais atacantes que passaram pelo Santa, chegaram aqui desacreditados e saíram em alta. Quer dizer, fora meias também, o Santa Cruz apostou muito. O Santa Cruz tem essa coisa de apostar e trazer jogadores. E esses jogadores virarem revelação nacional e internacional. Ultimamente, o Keno, vocês lembram, né? Hoje, o Keno, inclusive, já jogou fora do país, jogou no Palmeiras. Se eu não me engano, agora está no Atlético Mineiro. Bom, mas a verdade é que o Santa tem esse dom de pegar esses jogadores. Como o Paulinho, que está jogando muita bola, que é um jogador já experiente, já rodado. Como o Chiquinho, que também é um jogador experiente, já rodado. E que está dando caldo no Santa. Então, são jogadores, pipico mesmo. E a gente colocar o pipico na balança, o pipico também. Então, são jogadores que o Itamar está recuperando, que o Santa está recuperando. E que esses jogadores, realmente, estão brilhando. Vão brilhar muito mais. Porque se o Santa Cruz mantiver essa linha, e claro, precisa do apoio do torcedor. Precisa do ingresso digital. O torcedor apoia como sócio e também nos ingressos que o Santa faz campanha. Então, isso é muito importante para a equipe. Para o grupo e para o trabalho do presidente Tininho, o presidente Constantino do Santa Cruz. Então, na verdade, eu acho que a equipe do Santa realmente está no caminho certo. E vejo pela frente o Santa Cruz jogando em casa. A propósito, a gente estava fazendo um cálculo aí. Se o Santa Cruz, em casa, ganhar os seus jogos, vai estar classificado para a próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Só ganhar os jogos em casa agora, quer dizer, o Santa Cruz somaria o número de pontos que, segundo os matemáticos, o Santa Cruz chegaria a 31 pontos. Então, estaria automaticamente classificado. Mas isso são etapas. São fases que o Santa vai, aos pouquinhos, galgando. E nessa Série C é isso. É trabalhar, trabalhar, buscar os resultados, a conquista e sair dessa Série C. O Santa tem que sair dessa Série C. Não tem dinheiro de televisão, não tem grande investimento. Quer dizer, precisa o Santa Cruz, que é um clube grande, um clube de referência nacional, sem sombra de dúvida de brigar por uma Série A, primeiro uma Série B, depois uma Série A. Mas com estrutura. Porque é o seguinte, torcedor, muita gente bate e volta. Ou seja, o clube sai da Série B, vai para a Série A e de repente desce. Não é isso. Você tem que fazer uma estrutura, uma base para voltar para a Série A. E ficar pelo menos um tempo para você, com certeza, ter recursos, ter receitas e fazer investimentos no próprio clube. Que é isso que o Santa Cruz precisa nesse momento. Mas, de antemão, é isso. O Santa Cruz é líder do Grupo A. Sete pontos ao lado do Remo. Também tem sete pontos. E invicto. Quer ir? Quer mais, torcedor? Pois é. Então, o torcedor do Santa está feliz com esse time. E os jogadores jogando. Porque, na verdade, a equipe do Santa está jogando bem. A propósito, falando do time, o Santa Cruz vai enfrentar o Imperatriz no próximo final de semana. Tem três e só, que isso aí pesa bastante. Por exemplo, o Dani Moraes não vai poder jogar para entrega o Departamento Médio. O substituto, que seria o zagueiro Célio, também está no Departamento Médio. E aí, vai cair ou para o Denilson ou para o Elivelto, que foi contratado recentemente junto ao Boa Vista, que vai esperar a regularização. Então, o Denilson até foi bem, né? O zagueiro. Mas, o Dani Moraes e o Willi Alves iam fazer uma dupla de zaga importantíssima nesse time do Santa. Então, o Dani Moraes vai fazer falta. Como o Célio, também, que é um jogador experiente, um jogador rodado, um dos mais experientes do grupo do Santa, também está fora por contusão. E o Pipico, que é o artilheiro, que a gente sabe que ele mergulhou numa fase não muito boa. E aí, nas finais do Campeonato Perabucano, ele também, recentemente, quer dizer, na Copa do Nordeste e também no Campeonato Brasileiro da Série C, dizer, não foi bem. Então, o torcedor do Santa espera essa recuperação do Pipico, porque a Pipico é homem gol. É o cara da área, meu amigo. É o cara que decide. Então, isso vai ajudar muito o time do Santa nessa campanha, que o campeonato é longo. Não é um campeonato curto, feito era antigamente. Quer dizer, o campeonato é longo. Houve mudanças no campeonato, no regulamento. Então, é isso. É ter um elenco, uma base boa e ter uma estrutura financeira. Porque o maior bicho desse Campeonato da Série C é pagar em dia. Eu acho que também é o maior reforço. O maior reforço do Santa é esse, é pagar em dia. Esse grupo está aí, dá um jeito. Grandes tricolores se unem para o Santa Cruz realmente sair. Nunca mais aparecer nessa Série C, que não é lugar do Santa Cruz, não é lugar do futebol de Pernambuco, desse trio de ferro da capital, Esporte Santa Cruz e Náutica. Então, é bom a gente pensar dessa maneira. Mas, olha, o torcedor do Santa está batendo no peito e está realmente bem. Invicto e líder da Série C, com o caminho aberto para voltar para a Série B, que é isso que todos nós esperamos, especialmente o torcedor do Santa Cruz. Olha, deixa eu falar aqui dos nossos parceiros. É sempre bom ter os nossos parceiros aqui. Loja Online Pitu, seu boteco na internet, isso, Dufrei, Excelsior Seguros e Via 1. Atenção motorista, ponte a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui. Você vai direto para o aplicativo para se inscrever lá. Olha, Via 1 é mais barato, Via 1 é mais seguro, Via 1 é mais confortável e tem mais agilidade. Então, Via 1. E é nacional, hein, galera? É uma empresa genuinamente nacional. Então, Via 1 com a gente. Vamos de bola, partiu! Lojaonline.pitu.com.br Seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Do Frei, de todo santo dia. Excelsior Seguros, uma empresa nacional com matriz ativa no Nordeste. Faça Excelsior Seguros na sua residência e empresa e fique tranquilo. Sofreu um acidente no trânsito? Dirija-se a Excelsior Seguros e saiba como receber a indenização. No ar ou na terra, com o Excelsior Seguro Aeronáutico, o seu patrimônio estará garantido. Ligue e saiba mais. Excelsior Seguros, desde 1943, cuidando do seu patrimônio, da sua família e da sua vida. São os nossos parceiros aqui no canal. A gente agradece, tira sempre o chapéu. Para quem apoia realmente as coisas do Pernambuco, as coisas do futebol, as coisas do esporte de modo geral. Olha, galera, deixa eu chamar você aqui para dar um like aqui no canal. Por favor, hein? Dá um like aqui. Deixa o seu comentário. Se inscreve no canal, se não está inscrito ainda. Por favor, se inscreve aqui. Ativa o sininho. Compartilhe o vídeo aí com os amigos, no grupo de WhatsApp, no seu Facebook, no Twitter, no Instagram. Marca todo mundo aí. Pega o link e marca todo mundo aí no comentário. Está falado? E youtube.com.br Roberto Nascimento TV fala para todo mundo do canal. E faz o seguinte, também segue a gente lá no Instagram. Tem muita coisa, muita novidade. Tudo que acontece no futebol aqui no Brasil, no mundo. Aqui em Pernambuco, a gente está sempre postando em primeira mão para você no meu Instagram. Então vai lá, arroba Roberto Nascimento TV. Galera, muito obrigado mesmo, hein? Fica na paz, que é com Deus.